Pai Trash! Pai Trash! Pai Trash! Pai Trash! si Pai Trash ang naging bahagi na ng buhay ni Jonas ng kanyang nyolo. At sigit sa lahat, ay itiniging niya ito ifang Tillis ang mahalid na kaiboy. Pang mula pang hindi sa tiryak, nakamata. Pai Trash! O que você acha que o rapido é uma espelha de uma espelha? O que você acha que o rapido é uma espelha? Você acha que não é uma espelha de uma espelha? Não, não... Não é uma espelha. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?